Pai, abençoa meu dia, dia 12 de agosto, a presença de Deus na espera, fé, alegria e o poder divino. A espera é uma jornada que todos enfrentamos em diferentes momentos da vida. No entanto, quando confiamos em Deus, essa espera se transforma em uma oportunidade para experimentar sua presença, graça e poder. Vamos explorar como Deus abençoa aqueles que esperam com fé e alegria. A promessa de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Nos assegura que Deus tem planos de prosperidade e um futuro cheio de esperança para nós. Ele nos guia mesmo quando não vemos o caminho claramente. Esperança em meio à tristeza. Quando a alma está abatida, podemos encontrar esperança em Deus. Salmos, capítulo 42, versículo 11. Nos lembra de louvar o Senhor, nosso Salvador, mesmo nas dificuldades. O Deus da esperança. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Nos encoraja a confiar no Deus da esperança. Quando confiamos nele, somos preenchidos com alegria e paz pelo Espírito Santo. A glória futura. Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 2. Nos fala sobre a esperança da glória de Deus. A fé nos conecta a essa esperança e a paz com Deus nos sustenta. Pureza e esperança em Cristo. 1. João, capítulo 3, versículo 3. Destaca que aqueles que têm esperança em Cristo buscam a pureza. A esperança nos motiva a viver de acordo com os padrões divinos. Que possamos encontrar conforto na presença de Deus enquanto esperamos, confiando em seu poder e desfrutando da alegria que vem da fé em sua graça. Amém.